Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. O jogo YIN do estúdio Epopeia Games tem conquistado grandes feitos esse ano, deixando a comunidade brasileira feliz por ver um jogo nacional ganhando espaço pelo mundo. YIN é um jogo de puzzle minimalista e relaxante que tem um visual incrivelmente bonito. Ele ficou em segundo lugar no GDWC 2018, evento competitivo entre desenvolvedores de jogos. YIN está atualmente em promoção na Steam, então caso queira saber mais sobre esse jogo e que conquistou várias pessoas, confira o link na descrição e aproveite. Myles Inferno, do estúdio Bajana Entertainment, é um shooter isométrico 3D que se passa no inferno. Você controla um soldado de elite que foi enviado para lá para dizimar a população de demônios utilizando quatro armas e o que conseguir encontrar. O terreno é procedural e virtualmente infinito. As animações também são procedurais, usando inverses kinematics e equações. E a progressão de dificuldade dentro do jogo também é definida dinamicamente. O jogo já conta com uma demo disponível e você pode baixá-la no link na descrição. O AP-158 The Challenge é um jogo do estúdio AF Digital Games que está sendo lançado em partes, como se fossem capítulos de um livro. O jogo mostra a história de um futuro não tão distante, onde duas potências se enfrentam deixando o mundo devastado. Porém, no meio de todo o caos, surgiu uma empresa que promete ajudar a humanidade. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. E para descobrir o que se sucede, você precisa ir resolvendo puzzles e explorando o mundo. O AP-158 já conta com a primeira parte disponível para baixar e em breve outras também serão disponibilizadas. Para conferir, acesse o link na descrição. Dendy Range é um jogo arcade para aqueles que gostam de algo como a pegada old school. Feito pelo estúdio brasileiro Asterisk Game Studio, Nesse jogo 2D, você irá acompanhar a aventura dos dois piores arqueólogos que já passaram pela terra e terá que os ajudar a encontrar tesouros para pagarem suas dívidas e voltarem para casa. Em Dendy Range, você terá que enfrentar inimigos, derrotar diversos gerrões, descobrir segredos e, claro, explorar o máximo que puder. Dendy Range está em desenvolvimento, mas está previsto para sair em 2019 na Steam. Feito pelo estúdio Burning Goats, Nina será um jogo de aventura onde você vai ter que ajudar a protagonista a encontrar a sua mãe que desapareceu após um terrível pesadelo. O jogo vai contar com uma história dramática e assustadora, além de puzzles que o jogador vai ter que resolver para ajudar a garotinha. Nina está em desenvolvimento e o estúdio pretende trazer uma demo juntamente com uma campanha de financiamento em janeiro de 2019. Então já anote o nome do game para poder acompanhar as novidades. Outro jogo brasileiro para ficarmos de olho é o Unsided, do estúdio Pixelpunk. Unsided será um game de ação e exploração inspirado em clássicos como Zelda e Metroid. Porém, ele será ambientado em um universo cyberpunk e contará com visuais bonitos e que agradam os olhos do jogador durante a aventura. Unsided vai ter também elementos de RPG, puzzles, diversas rotas que mudarão o rumo da história, parkour, modo multiplayer cooperativo e muito mais. Deixando a gente cada vez mais ansioso para este lançamento. O jogo não tem data de estreia definida, mas será disponibilizado para PC e Android. Tiny Little Bastards Tiny Little Bastards é um RPG de ação 2D que conta a linda história de três irmãos completamente apaixonados por suas cervejas. Porém, eles tiveram a sua taverna saqueada por terríveis goblins e agora os irmãos terão que preparar as suas armas para enfrentar essas criaturas a fim de conseguir recuperar a sua amada bebida. Nesse jogo de plataforma, você poderá escolher entre Ivar, Elga e Uba para adentrar nessa aventura através de um mundo bizarro, cheio de desafios e armadilhas e completamente dominado por goblins. Tiny Little Bastards ainda não tem data de lançamento anunciada, mas será disponibilizado para PS4, PC e Xbox One. Deathbound do estúdio brasileiro Workaround Games será um RPG de ação que se passa em um ambiente de fantasia obscuro. Em Deathbound, você vai absorver a essência dos heróis que foram derrotados e poderá se transformar neles para destruir os seus inimigos. Neste jogo de aventura com elementos rag-like, você poderá combinar diversos ataques diferentes e sempre poderá inovar na hora de matar um inimigo. Deathbound ainda não possui data de lançamento anunciada, mas será disponibilizado para PC, PS4 e Xbox One. Blackout The Darkest Night é um jogo brasileiro desenvolvido pelo Minikimera Game Studio. Ele é de gênero, RPG e aventura, onde você será uma pessoa que participou de algo horrível, algo tão indescritível que fez com que você esquecesse de tudo o que ocorreu nos últimos dias. E a partir daí, você terá diversas rotas e atributos para desbloquear, tudo de acordo com a sua vontade. E aí, você irá descobrir tudo o que aconteceu e enfrentar os seus medos e monstros ocultos, ou tentará abandonar e deixar tudo para trás? Blackout The Darkest Night está em desenvolvimento, mas está previsto para sair em março de 2019 para PC, e você já pode adicioná-lo à sua wishlist na Steam pelo link que está na descrição. Saiu a demo do Slay, Nerve Rocking Espionade na Steam. Nesse jogo do estúdio Demerara Games, você será um detetive que precisa encontrar o mais misterioso espião em uma exposição de obras de arte. E quem é o espião? O seu amigo! Nesse jogo de estratégia, o Player 1 fará o papel de detetive e terá que seguir as dicas e quebrar a cabeça para descobrir quem é o espião. Enquanto o Player 2 tem que arrumar uma maneira de passar despercebido e conseguir efetuar o roubo com sucesso. Slay vai ser uma ótima pedida para aqueles que adoram um desafio mais complexo, além de contar com um visual branco e branco que traz um charme a mais para o game. Se você se interessou, pode fazer o download da demo na descrição do vídeo. E aí, o que acharam das notícias e das novidades? Não esqueça de deixar um comentário com a sua opinião, de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal para receber todas as atualizações. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri